Com a gente é com a banda Benzo Games, eu estou aqui com vocês para um novo vídeo de Fortnite que a Epic lançou uma atualização que agora podemos, temos essa nova configuração e também tem como você achar sua sensibilidade das zonas mortas perfeita. E gente, queria me desculpar pela demora desse vídeo, é que eu faço tudo sozinho até os designs, então por isso. Se algum de vocês é bom em fazer thumbnail, fazer miniatura, mandem uma mensagem, deixa um comentário, mandem uma mensagem no meu Insta para a gente conversar sobre isso e estou quase a mil seguidores aí no Insta, me ajuda a chegar a mil seguidores, está aí na tela para me acompanhar aqui na Europa. E também muito, muito, muito obrigado pelo apoio sensacional dos dois últimos vídeos, da sensibilidade linear, sensibilidade exponencial e também das retomadas de Highgrounds que realmente são úteis. De novo, bora deixar um like, cara, não demora nem um segundo para você, mas ajuda muito para mim e ajuda muito com o algoritmo do YouTube. E também, obrigado a vocês que têm usado o código, cara, tem muita gente agora usando o código, muito obrigado me apoiando aqui na loja. Se não quiser me apoiar, tudo bem, mas apoia alguém que é bem importante e faz uma grande diferença para a gente que faz vídeo para vocês. E gente, a configuração que a Epic lançou é a distorção de movimento. E você vai me falar, pô Gabão, sério mesmo? Eu sei o que é a distorção de movimento, grande bosta. Não, mas gente, fiquem ligados porque tem mais coisas do que só a distorção de movimento e eu vou explicar para vocês os pontos positivos e os pontos negativos. Começando pelo positivo e tentando explicar para vocês que não sabem o que é. Basicamente, nos consoles, em geral, você jogando PS4 no Xbox One, você vai ter 60 FPS. O que é 60 FPS? São 60 imagens por segundo e, normalmente, as imagens vão ser mostradas uma depois da outra 60 vezes em um segundo. Só que com distorção de movimento ligado, que antes só era disponível nas novas plataformas e no PC. Novas plataformas, quer dizer, o PS4 Pro e o Xbox One X. E, basicamente, agora você pode também ligar nas antigas plataformas. Mas, basicamente, com isso ligado, faz com que vai ter uma certa transição entre as imagens para ficar uma coisa mais fluida, porque não é só uma imagem depois da outra sem transição. Fica, às vezes, um pouquinho bruto. Então, vai deixar as cores mais bonitinhas, mais fluidas, etc. Só que, agora eu vou explicar os pontos negativos para vocês. Primeira coisa muito importante é que, na verdade, eu fiquei mexendo nisso e eu percebi que essa configuração, ligando ou desligando, não muda nada. Porque eu ainda tenho o PS4 velho e é a mesma coisa no Xbox One antigo. E eu acho, eu não sei ainda, vamos ver nos próximos dias, nas próximas semanas, se foi um erro da Epic Games, porque se você entrar no Salve o Mundo, a distorção de movimento está funcionando normalmente. Então, eu não sei se eles erraram na implementação no Battle Royale, não sei, vamos ver. Mas, mesmo se for consertado, eu vou explicar para vocês por que não vale a pena. O primeiro ponto é que, bom, como tem uma transição entre as imagens, entre os FPS, vai ter uma certa... os pixels vão ficar meio distorcidos, como vocês estão vendo na tela de vocês. Fica tudo um pouquinho borrado. Então, cara, isso faz com que tenha um certo delay, porque o delay, basicamente, é o tempo de resposta entre você fazer o movimento e o movimento aparecer na sua tela. Como tem uma certa transição, ele fica mostrando as imagens de antes, ao mesmo tempo que as imagens, as próximas imagens, vão ser mostradas na tua tela, se isso fez algum sentido. Então, como você ainda vê as imagens um pouquinho antigas, porque está tendo essa transição, as novas estão se misturando com as novas que... as antigas estão se misturando com as novas que estão entrando, você vai ter um certo delay, você vai fazer umas coisas e você vai sentir. É uma coisa muito pequena, muito sutil, mas faz uma diferença, ainda mais, se você quiser jogar no nível competitivo. E depois, uma coisa que isso faz com que também afeta a tua mira, porque teu cérebro é acostumado a ter as imagens bem nítidas. Você pode olhar em volta de você, você não vê tudo embaçado, tudo meio borrado. Não, o teu cérebro está acostumado a mexer rápido e focar em uma coisa. E aí, quando está tudo borrado na tua tela, com a distorção de movimento no jogo, teu cérebro vai ter mais dificuldade para conseguir mirar bem, porque vai estar tudo borrado e ainda mais com delay, isso vai afetar bastante. Então, por isso que você vê a maioria, na verdade, todos os próprios, desligarem a distorção de movimento. Distorção de movimento faz com que tenha transição entre as imagens que estão mostradas na tua tela, porque assim, o vídeo é simplesmente uma sequência de várias imagens e, como tem, fica tudo misturado, a imagem fica um pouquinho mais borrada, mas fica mais bonitinho. Resumindo em duas frases. Beleza, e agora a segunda coisa, grande configuração que a Epic já tinha implementado, mas aí eles fizeram uma mudançazinha que ficou muito top para você achar a sua zona morta perfeita. Então, basicamente, como vocês podem ver, eles fizeram um redesignzinho um pouquinho e agora, nas opções de controle, na aba de opções de controle, está tudo no mesmo lugar. Coisa tão óbvia que demorou mais de dois anos para ter, mas obrigado a Epic, pelo menos está tendo agora. E aí, vocês podem ver que na parte de hardware, hardware é basicamente controle, etc., coisas sólidas, hard, você tem agora as configurações zona morta. E na direita, vocês podem ver que temos o círculo. Basicamente, muitos de vocês, no vídeo de linear e exponencial da sensibilidade, que quando vocês trocaram para a sensibilidade linear, vocês perceberam que, cara, as coisas estavam mudando, estavam girando, sem vocês terem feito nada. Isso é porque a zona morta de vocês estava muito baixa. Então, basicamente, gente, vou explicar para vocês como achar a sensibilidade perfeita aqui. Basicamente, a coisa de movimento, vocês podem ver aí, no meio do círculo, vocês podem ver essa coisa amarela. Amarela é basicamente, viu, eu estou, vou mostrar para vocês, estou mexendo aqui e está ficando, o círculo amarelo está ficando melhor. E a zona morta, os 12%, é o círculo azul que está em volta, como vocês podem ver. Então, por isso, olha aqui, vou aumentando, o círculo azul vai ficando maior. E, basicamente, você quer que esse círculo azul esteja maior do que a sua parada amarela. Então, vocês podem ver que o círculo amarelo está aparecendo um pouquinho, e eu acho que ele deve dar, tipo, por volta dos... vamos ver aqui. Está bem pequeno, vamos ver, está... Ah, não dá para baixar mais do que 5%. Então, cara, vocês podem ver que 5% continua sendo maior do que o círculo amarelo. Eu vou deixar 6% só para ter uma margenzinha de erro. Eu vou abaixar porque, justamente, vocês podem ver que eu estou fazendo isso com vocês, para vocês verem. Vou até aumentar para 7%, porque vocês podem ver que está mexendo um pouquinho. Eu, 10, 15, já estava tranquilo. Vamos botar para 7% para ficar bem suave. E aí, vocês podem ver esse daí, a da direita, que é muito importante, que, obviamente, o stick da direita é o que você usa para mirar. Cara, vocês podem ver que o de vocês aí, vocês que estavam com a zona morta muito baixa, vocês deviam estar com um círculo, por exemplo, amarelo desse tamanho. E a zona morta e o círculo azul de vocês deveriam estar muito pequeno. Então, tomem cuidado com isso. E, basicamente, na mesma coisa do que na parada de controle de movimento, eu vou botar 7%. Vocês podem ver que o círculo amarelo... Vou deixar aqui, vou mexer um pouquinho e deixar solto. O círculo amarelo está bem centrado, o círculo azul está muito maior e aí está suave. Vou deixar 6%. Vamos ver, consegui abaixar um pouquinho mais e consegui achar minha zona morta perfeita. E vocês também vão conseguir fazer a mesma coisa. Então, como sempre, gente, deixa o seu like, me sigam no Instagram. Bora chegar a mil seguidores. Vejo vocês na próxima. Valeu, falows. Peace. 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 Tchau.